O Panda Gigante Certamente você já viu a imagem deste belo animal, preto e branco. Ele foi escolhido pelo Fundo Mundial pela Natureza para ser o símbolo universal dos animais ameaçados. Panda é um animal muito raro. Atualmente, restam menos de mil pandinhas. Nossa, que triste isso! Ele é tão bonito e muito fofo. Ele é encontrado apenas na China, entre 1.500 e 3.000 metros de altitude, onde vivem escondidos nas florestas de bambus. O Panda é quase 100% vegetariano e adora brotos de bambu. Tanto que ele chega a comer entre 10 e 15 quilos por dia, só de broto de bambu. Quando se sente ameaçado por um urso pardo ou por uma pantera, o Panda se refugia no alto de uma árvore até o período passar. Suas patas dianteiras possuem um sexto dedo, o que facilita a tarefa de segurar os talos de bambu. O Panda é um animal solitário e só encontra seus semelhantes no período de acasalamento. Após cinco meses de gestação, a fêmea constrói um ninho de bambu, no qual dá à luz um único filhote, com o tamanho e peso de um rato. Amamenta-o durante seis meses e toma conta dele até os três anos. Na idade adulta, o Panda tem cerca de um metro e meio de altura e pesa mais de 150 quilos. Incrível, né, pessoal? É verdade, Duda. A natureza e os animais estão sempre surpreendendo a gente. Então, pessoal, fiquem ligadinhos nos extraordinários para não perderem nenhuma curiosidade. A de hoje foi incrível, né? E vale seu like. Para curtir esse vídeo, nós vamos dar um tempinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, já curtiu? Espero que sim! Não se esqueçam de se inscrever no canal. Bye, bye! Fui!